É, mano, tem que ir agora. E agora? Você vai largar desse jeito, essa bagunça aí? Não, eu tenho que organizar. Ah, então vamos organizar, né, cara? Vamos organizar. O que você vai fazer, cara? Eu só vou ligar. Ah, mas não tem jeito mesmo, tem que ficar ligando, cara. Ah, última vez. Última vez. Que última vez, cara? Pai, eu lembro quando começou que fosse semana passada. O que foi semana passada? Eu lembro quando a gente fez esse vídeo, foi no Maranhão. Ah, não, vamos organizar. É, tem que organizar esses ventiladores. Organizar, cara. Organizar, eu quero ver. Quero ver se você, você lembra qual que é as capinhas? Você lembra? Mas por que você coloca a mão, velho? É porque a gente precisa arrumar. E esse que tá tudo. Nossa mãe, hein? É só apertar aqui, ó. Segura pra mim. Não, não é ela, esse é o negócio. Não, tira a mão da hélice. Isso. Caraca, tá duro, hein? Já era, polaco. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair, cara. Sério? É, não vai sair. Vamos ver. Será que não vai sair? Poxa, precisava de um homem aqui. Ih, não vai sair não, hein, polaco. Não vai sair. Será? Não vai sair. Ah, saiu. Pronto, saiu. Saiu, né? É, saiu, cara. Saiu. Toma, mas aí, tua hélice. Agora eu tenho que guardar. E o que? Qual que é, Ades? Eu preciso das capas. Olha só, gente, como que ele deixa. Deixa tudo empilhado. E cadê a hélice desse ventilador? Você lembra onde tá? Acho que tá lá atrás. Ih, e você largou aonde, cara? No chão? Acho que sim. Então vai ter que pegar pra organizar, hein, mano. Você lembra onde tá? Deixa eu ajudar você. Isso. Senão, senão ele fica perdido, galerinha. Senão eu vou demorar sete meses. É. Só que não dá pra eu ficar segurando aqui o resto da vida, né, mano. Apura aí, mano. Essa cara de traquina tua. Sabe colocar? Deu certo? Aham. Eu vi mesmo, com a lingona de fora. Eu sempre. É, você fez porque quis. Cadê a hélice? Tem que te buscar e ter lá atrás uma hélice. Então, coloca esse aqui, ó. Depois você vai pegar a hélice lá, cara. Antes de encerrar. Pera. Pra cá? Ih. Eita. Ah, soltou. Soltou. Pra cima de mim? Ai, tá doido. Pra cima de mim, cara. Você acha que... Eu quero ver você colocar a capa. Essa capa é bem dura de pôr. A traseira é fácil. A traseira é fácil. Porque a das três não é muito boa de pôr, não, hein. Ai. O que que tá doendo? Nada. É duro pra caramba, velho. O que que é duro? É só acabar. Você precisa de ajuda? Acho que não, né? Acho que não. Acho que vai precisar, hein. Acho que vai precisar, hein. Será que não é pro outro lado? Ah. O que que é isso aqui é pra cá, ó? O que que solta, ó? Não, não, não. Abandona, abandona, abandona. Termina aqui o serviço. Agora é a hora do... E cadê a hélice dele? É pra pôr a hélice. Termine, termine. Termine. Cadê a hélice? Cadê a hélice? Cadê a hélice? Ai, Jesus. Olha aí, galera. Ele deixa tudo bagunçado, depois ele nem sabe onde tá as paradas. Olha só. Essa é a hélice. Vamos lá, cara. Organiza. Isso é duro, papo. Por que que é duro? Não pode bater, velho. Tá bom. Fechou esse mesmo. Pra travar, meu, tem que ser aqui, ó. Pronto. Aí, travou. Não precisa quebrar, né? Foi. Não precisa quebrar, mano. Ó, ó. Agora só falta esse aqui. E a capa da prenda? Não vai pôr, não? Não consigo. É muito dura. Tem que pôr, cara? Tem que pôr. Tem que pôr, cara. Papai, essa capa aqui é dura. Vamos pôr só se for você. Mas tem que colocar, velho. Ela é muito dura. Essa daqui, o jeito dela é bem diferente. Olha como é que ela é pra prender. Vou colocar ela. Tem o jeito certo. Pronto. Não, não é assim, velho. Ah, foi buscar a hélice agora, né? Foi buscar a hélice, galerinha. Deixar tudo organizado, né? Ele desmonta tudo, galera. Depois ele... Aí, ó. Agora sim. Agora coloca a capinha. Conseguiu? Coloca a capinha, essa panela e ver. Aí, ele já não sabe qual que é a capinha, galera. Olha o nome. Isso aqui, ó. Tá escrito... Sei lá o nome desse negócio aí. É isso mesmo. É isso que a galerinha leu lá. E eu vou escrever pra pesquisar o nome dele. Você vai pesquisar o nome. Consegue apertar a orelhinha desse negócio aí? Vou ajudar você. Aí, pronto. Só um tá bom. Só um tá bom. Esse aqui tá doido, hein? É? Esse aqui tá doido. Esse aqui é pra machão, né? Esse aqui é pra machão, ó. Ó, viu? Falei pra você que é pra machão. Ó. É, agora coloca o outro lá. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui não tem a capinha da frente, eu só... Não tem a capinha da frente? Esse eu não tenho. Por que que não tem? Não sei lá, ele só vê se é a capinha. É? Uhum. Não sei não, hein, galerinha. Eu não sei. Aí, ó. Tá difícil aí? Foi. Caiu. Olha só que legal. Ó, liga lá pra nós ver. Agora eu sei. Vamos ver. Será que funciona, papai? É pra funcionar, né? Uau. Aí, ó. Show de bola, hein, cara. Olha aqui a só. Papai. Show de bola, hein, cara. Ó, papai. Ó. Qual que é o que mais pega a cor? Que pega a cor? É, quando fica girando. É, todos eles. Com o azul e os vermelho. Ficou legal. Não, esse aqui é... Esse aqui é laranja. É, ruim de ser laranja, hein? É, ruim de ser laranja. Onde você achou a laranja aí, cara? Parece muito com o bagulho. É, tá uma beleza. O legal dessa hélice é esse encoxo aqui, ó. Vai lá, desliga lá pra nós ver. Vamos ver qual deles é o mais rápido. Liga esse aqui, cara. Você pegou e desligou, mano. Qual deles é o mais rápido? É, vamos ver qual que é o mais rápido. Pronto, já embalou. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu já sei quem é. Você já sabe quem é. Brisa, brisa. É nada. É o azulzinho aqui que vai parar por primeiro. É o brisa que eu mais rápido. É? Uhum. E você acertou, cara. Qual que é o próximo saiu a arrumar, cara? Tem vários, tem vários. Agora é o Felicia. Então vai, pega lá, coloca lá. Já tem que organizar isso aqui pra guardar lá no depósito. Depósito de ventinho. É. Esse não é difícil, né? Eu não sei por que você fica dando tapinha, cara. Aí agora aí, ó. Deixa eu ver se ele tem plug. Acho que não. Como que não? Acho que ele não veio com plug. E por que você não trouxe com plug? Ele fica sem plug. E sempre que eu tô lá. Ai, ai, ai. E daí, se escapa a hélice? Não escapa, ela é dura. Ah. Aqui, ó. Aqui, ó. Não solta tão fácil. Aí, viu? Solta? É, ela não solta. Mas ela também, ela não vai continuar por causa disso aqui. Não vai ficar preso. Então, tem-di, então. TIN-DI. Tem-di. TIN-DI. 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 TIN-DI, então. TIN-DI. 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 É TIN-DI. TIN-DI. Precisa de ajuda? TIN-DI. NÃO. Ah, gente. Ele acha que já é machão. Ele já acha que é machão, já, esse polaco. TIN-DI. Brisa fechado Esse é um brisa de verdade, né, Pedro? Esse é brisa, galerinha, ó Esse é brisa E esse qual que é? Britânia Britânia Não tem paradinha? E esse aqui? Esse aqui é o Fenícia Esse aqui é o meio do Renan da Igreja Renan da Igreja O Renan da minha igreja, tem dois Do Renan Andrei Galerinha, falando do Renan Andrei, ele também tem um canal Vai lá, segue ele É isso aí Que que foi, cara? Acho que eu troquei de capa Acho que eu coloquei a do Fenícia No brisa Ali Ah, meu Deus do céu A caca, gente, que o Pietro fez As caca, a caca Cadê a capinha da frente do Fenícia? Não tenho a mesma ideia Sabia que você tinha feito caca Onde você enfiou? Onde você enfiou, Pietro? Olha só, gente Ele faz as bagunças e depois ele não sabe o que ele fez Tá bom que vai estar aí debaixo dessa bagunça Sumiu Encontrou, né? Encontrei É Se eu sei o que você tinha aprontado com a capinha Estava lá na cozinha, que eu tinha pegado pra levar o Max e a Lupita pra passear Na casa Você tinha feito o que? Pegado a capinha pra pôr eles dentro Pegada? Pegado Não é apego? É Eu peguei a capinha pra colocar o Max e a Lupita dentro pra fazer a espacia Entendi 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 Cadê a capinha? Sei não, Gi É uma baronça É Galera, não aprenda com o Pietro Essa falta de organização dele, galerinha Não aprenda, não aprenda Foi-se Consegue? Esse aqui já é um pouquinho duro É duro? Esse aqui já é bem mais duro do que os outros Isso aqui ajuda? Não, não, foi Foi, foi E agora? Precisa de ajuda? Não E agora? Precisa de ajuda? Não Tem certeza? Tem certeza? Tem que ver Ai, ai, ai Eu tenho medo que ele faça a caca Força É que galerinha sabe por que o papai tá com medo? É, porque Chega essa capa aqui Ela é colada Aqui tem um pedaço que tava quebrado E eles colando E se fala É, depende do jeito Se dá qualquer É Se mexer qualquer tipo Pode É, descola, né? Temos que pegar e colar diferente Deixa eu pegar um pedaço que eu brilho Jesus, galera Ah, esse bicho O que você tá aprontando, cara? Eu acho que tá aqui pra segurar antes Por que? Porque esse bicho é muito pra trás Uma gambiarra, galera Aqui lá, pronta? Gambiarra pura Gambiarra pura, galera Gambiarra pura Pronto, firmou Eita Vai mostrar pra vocês que funciona, galerinha Ô papai, como você falava quando eu andava de joelho? Não lembro Você que tá pagando o quê? Promessa Olha, galera Todos funcionam Eita Ele tá batendo alguma coisa aí, cara Não, não é É normal Que eu gosto de ele treme Ah E qual ganha, Pedro? Quem ganha? Quem ganha? É o Britaninha É o Brisa É É porque o Britaninha tá com a hélice pequenininha Coloca uma hélice pesada nele Pra você ver se vai perder Precisa aí Britaninha Ih, vai ser o primeiro a parar o Britaninha Mas é um manco É um manco mesmo esse Britaninha, rapaz Olha o Brisa Olha o Brisa Olha os grandes, né? Eu quero ver se é o Kansai Vai precisar de um banquinho? Você acha que eu nasci de sete meses? O que que tem a ver? Eu estou falando que você é um toquinho Qual é a menor? Ah, você Você é o menor aqui Você chama de baixinho? Baixinho mesmo Baixinho Qual é a maior? É, toquinho, toquinho Toquito, toquito, toquito Essa hélice Eu vou guardar aqui mais perto Você consegue pôr? Esse aqui é o mais alto que tem Esse aqui é o mais alto Mais alto? Na minha coleção é o mais É? Ele é da sua altura, para ele Claro que não, né, mano Eu sou grandão, mano Conseguiu? Conseguiu? Consegui Conseguiu? Papai, você acha que eu devo pôr essa? Vai ficar igual a isso? Vai ficar, é isso Vai ficar igual Fica legal Fica legal 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 Fica legal 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 Fica legal É, fica legal Show de bola, hein? Dois britâneas só? Exato E o cadência fica com essa hélice Fica só Essa hélice Agora eu preciso da capítia do caduenço Ah E pra vocês que estão dizendo que cadência é anônico Quem falou que pra vocês estão dizendo que cadência é anônico, rapaz Aí, ó, cresceu um pouquinho Que pouquinho, bicho Agora eu quero ver se eu alcançava O bicho é maior que eu Mas é qualquer coisa maior que você, velho O bicho ainda tem um... Ah Esses aqui só são maiores por causa que eles têm um ferro maior Que ferro, ó? Esse ferro aqui é maior, né? O bicho é maior Agora eu quero ver se você colocasse, deixou alto É, é facinho É, é fácil Esse aqui é mais difícil pra pôr a capítia Por quê? Por causa que esse aqui é muito duro Que duro Que duro O vovô Antônio fala que duro é pra quem é mole É, pronto, pronto Pronto, pronto, ó Pronto, aí, ó Pronto Pronto E cadê o pluguezinho dele? Não sobrou plug Não sobrou Ah Tá aí, ó Esse aqui é o do brisa É, você trocou, né? Você inverteu tudo Não dá nada Desculpa por aqui Não, isso aí não cai, cara Ah, é mesmo? Cai, ó Ó Sabe do brisa que cai? Aí o Pietro tá ficando especialista, hein? Cada vez mais especialista em ventilador, ó Se der um ventilador pra ele é só montar, pelo menos Desculpa 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 É Agora é hora da... Do quê? Do que? Filmes Entendi Você vai por assim? É Parabéns pra você Assim também? Parabéns pra você Ah Ah Raciocinou, né? Conseguiu fazer com que essa mente aí tenha pelo menos dois neurônios aí? Pai, acho que eu devo ter um cento e cinquenta de QI De quê? Você? É Quem mediu você tem o QI Foi Eu percebi mesmo que você tem essa quantidade de QI Eu percebi Avisei É um QI fenomenal, hein? Olha o QI dele, galera Olha o QI dele, galera Tem certeza que é assim? Porque você não puxa mais pra cá Eu vi mesmo de QI O QI que você tem, olha Quanto QI, cara Quanto QI Eu percebi a quantidade de QI Eu percebi Nossa, olha É QI de monte Olha lá Olha Vai, liga lá, cara Que eu arrumo aqui Zão, 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 zão Eu tô vendo mesmo a quantidade de QI, galera Quantidade de QI do Pietro Olha aí, ó Olha aí, rapaz Tá, tá, tá tremendo Tá tremendo Deve ser um terremoto, né? Aí, galerinha Os ventiladores agora estão todos com as suas hélice capas originais Fechou, Pedro O Cadence Claro que é o Cadence, Pedro Os outros são Eu tava pensando em meter aquela graxa Que você acha? Aquela graxa líquida que tem aí E se nós queimar o motor? Será que dá ou não? Que cara é essa, velho? Tá tendo alucinação? Você disse queimar o motor? É, mas tem aquela graxa líquida Sabe aquela graxa? Sim Vamos colocar a graxa nesses motores Pra ver se solta E se estragar, não dá nada? É isso aí Falou, galera Aí, ó Pietro montou todos os seus ventiladores Agora é só organizar lá Beleza, Pietro? Falou Até o próximo vídeo, galerinha Se gostou do nosso vídeo Deixa o like, se inscreve no meu canal E também compartilha os nossos vídeos Então, tchau, galera Até o próximo vídeo E fui!